Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, que Deus te abençoe, meu querido, minhas queridas do coração. O ganhador do Cyberpunk que está na descrição já me procurou, a gente está checando as informações certinho, se der algum problema, alguma tentativa de fraude, eu vou passar para as autoridades e vou parar de fazer sorteio. Então, por favor, não avacale, porque a gente está fazendo isso para ajudar vocês, para você ver, o apoia-se, poderia estar indo para o meu bolso, estou colocando o apoia-se para ajudar vocês com sorteios. Se você tiver que ganhar alguma coisa na sua vida, entenda uma coisa, tenta ganhar na honestidade, de forma correta, é tão bom você falar assim, eu lutei, eu tenho aquilo ali porque eu fui no meu suor, eu batalhei, eu consegui vencer. Porque você fazia o falcatrua, cara. Ninguém quer ser assaltado, prejudicado, roubado, nada disso, então vamos parar com essas coisas, porque não vale a pena, pessoal. Discórdia está na descrição, entre no discórdia, porque é lá onde pinta as primeiras promoções, então eu recomendo você se inscrever. Tivemos alguns problemas que estamos resolvendo, se não tiver aparecendo as promoções, basta você ir em cargos, clicar no sininho e clicar nas promoções, que vai voltar tudo para você como era antes, beleza? É isso aí, se viu alguma promoção legal, coloca lá para a gente ajudar a comunidade. Estamos aqui no Submarino, com essa cadeira aqui. Olha só, é interessante, se você comprar pelo app do Submarino, você vai ter frete grátis para milhares de produtos. Interessante. Pode ser um desse, eu não sei se está nessa promoção aqui. E se for a primeira compra, você vai ter 10 reais, tá legal, né? Mas é através do app, se eu não me engano. Essa cadeira gamer da Mimax aqui é uma cadeira, lógico, de entrada, não é 10 estrelas, mas é uma cadeira de entrada decente. Tem o cashback com AMI de 11 reais, ou seja, com o cashback vai sair menos de 570 reais, um preço legal à vista, tá vendo? Agora, no cartão da 645 também não está ruim não, né? Mesmo no cartão aumenta aí uns 70 reais, mas você divide até 12 vezes, né? Aí está vendo? Não está num preço legal, não está num preço ruim não. Tem outras opções de cores, tem toda preta, tem vermelho e preto, tem verde, está vendo? Você tem outras opções de cores da mesma cadeira. E suporta 120 quilos, o material é de couro, né? Não deve ser aquele 10 estrelas, mas pelo preço não está ruim não, tá vendo? Tem um ano de garantia, tá vendo? Só que esse tipo de cadeira, como está as dimensões aqui, o encosto dela, eu acho que uma pessoa no máximo 1,80m. Se a pessoa tiver, não for muito alta, eu acho que já não é muito legal não. Porque esse tipo de cadeira realmente, de entrada, é para a pessoa realmente mais estatura média. Ó, todo mundo falando que o produto é muito bom, boas avaliações. Está aí para você um excelente preço e vai acabar, hein? Um outro produto aqui é um Red Dragon na Terabyte, salve para o tiozão Fanflito e companhia. Tamo junto. É headset gamer da Red Dragon Minus H210, um headset aí de entrada, tá pessoal? De entrada. Está aí, R$174,00. É um preço ok por ser de entrada, R$200,00 no cartão. Não está ruim não, está vendo? Ele já tem já o SoundHout 7.1, né? Mas não é um headset para youtuber não. Dá para fazer uma livezinha, mas não é 10 estrelas não. É mais ou menos, né? É um headset aí, mais ou menos. Mas pelo preço, está realmente um preço interessante, sim. Dá para você jogar. É um headset interessante. A marca Red Dragon é uma marca muito boa. Tem também o Skilla do AliExpress. E entre o Skilla e entre o Minus, o Minus é melhor. Esse aqui é um headset bem de entrada, né? Esse aqui é um pouquinho superior a esse aqui. Mas não é ruim em headset não. O bom aqui é o preço, né? Porque aqui, ó... R$150,00 em seis vezes no cartão já com frete. Ser taxado aqui é uma coisa muito difícil. Você vai ganhar dois cupons, então ele vai cair para R$140,00 no cartão. Quer dizer, R$140,00 e aqui você tem os R$200,00 fora o frete. Então aqui vai ficar na faixa de uns R$250,00. Aqui está R$140,00. É uma diferença alta, tá? Esse headset, ele é bem de entrada, mas ele é muito bom o som dele. A pessoa elogia o áudio. Agora, a questão aí de fazer live já é mais complicado. Dá para jogar um CSzinho, um Fortnitezinho, conversar tranquilo. Mas não é aquele headset de 10 estrelas. Mas olha o preço, cara. R$140,00 com os cupons, né? Não tem como. Ah, vou ser taxado? Não. Esse valor aqui não dá taxação nenhuma. Isso aqui, se der taxação, você pode processar até a alfândega. Você tem como recorrer. Isso aqui é tranquilo, tá? Um outro produto aqui é o Popo Zeus, que eu tenho, né? O meu headset, que eu converso com vocês. É espetacular, cara. E olha só. Tem um cuponzão de R$21,00 aqui. Quer dizer, o frete é R$48,00. O frete vai dar R$300,00. Com o cupom, vai dar R$280,00, que é o preço que eu paguei. Dar um preço interessante. Eu paguei R$280,00 no dia 11, que seria a pré-Black Friday do Aliexpress. Quer dizer, R$280,00 no cartão. Então, um excelente preço, um excelente preço com o frete. E esse aqui é bem superior a esse da Red Dragon, né? Esse Minus aqui, ele vai apanhar para o Zeus bonito, né? O Zeus é o melhor headset da Red Dragon. Na verdade, eles atualizaram ele com o nome de Helios, né? Que seria o último modelo. Mas assim... Esse aqui, ele é bem de entrada. Com o frete, vai ficar os R$250,00. Aqui, você paga R$280,00. Com o frete, o melhor headset da Red Dragon. Ele é intermediário barra plus esse aqui, né? Ele já é mais high-end. Ele é intermediário barra high-end. É um headset diferenciado. USB. Perfeito mesmo. Tem redução de ruído. Tem placa anti-redução dentro do próprio headset. Um headset top, cara. Top mesmo. E tem aí a evolução dele, que é o Helios, que eu acho um pouco caro. Entendeu? Isso aqui é os probleminhas que o Zeus tinha, que foram aprimorados, que foram resolvidos aqui, né? Um aprimoramento do Zeus, que é o Helios. Tá R$411,00 à vista. Lá na Shopping, eu fico R$434,00 no cartão. O preço no cartão que eu tô achando interessante, que a diferença tá muito pouca para o preço à vista. E você ainda tem 5% de cashback com AME. Então, vai cair os R$20,00 aqui ainda. Quer dizer, ele vai ficar aqui na faixa uns R$410,00. O cartão não tá ruim também, não. Só que, né? Mais salgado o bichão. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Até a próxima.